Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Chegamos ao último módulo do curso. Claro que eu não esqueci do módulo bônus, mas este, que começa agora, marca o final das implementações necessárias para a criação de sistemas de informação utilizando o Builder e o Firebird. Nesta aula, será apresentado a você o conjunto de componentes padrão para implementação de relatórios dentro do Builder. Preparado? Então, vamos carregar o Builder. O primeiro passo para a gente criar relatório é ver se os componentes de relatório estão instalados. Na instalação que você fez do Builder, se você seguiu o padrão, NERTE, 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 colocou todas as ferramentas, o conjunto de componentes padrão, que é o FastReport, estará instalado. Então, você não precisa se preocupar porque ele estará instalado e aí está pronto o seu ambiente do Builder para criar relatório. Como ver se você tem um FastReport instalado? Basta você ir lá na ToolPallet e procurar pela categoria FastReport 5, que é a que vem com a versão do Builder que a gente está utilizando, no caso, o Berlin. Veja, na ToolPallet, você pode ou rolar as categorias, ó, se vai rolando, vai rolando, ele está aqui embaixo, ó, FastReport 5.0, FastReport 5.0 Export e FR5 Tools. A outra forma, basta que você pesquise por componentes que tem no seu prefixo o FRX, que é o prefixo padrão para identificar os componentes que fazem parte do FastReport. Observe, então aqui em pesquisar, basta você digitar o FFRX e todos os componentes que pertencem ao conjunto de componentes FastReport, será apresentado. As três categorias estão aqui representando o FastReport. Se você não tem, pô, pedrão, procurei, eu não encontrei. Então, no momento da instalação, você desmarcou, ou seja, optou por não instalar o FastReport. Você pode reinstalar o Builder e aí você marcar para instalar o FastReport ou ir até a página do FastReport, baixar de lá e instalar ele no seu Builder. Porque esse conjunto de componentes, ele é terceirizado. Aí tem uma longa história de todos os conjuntos de componentes para construir relatório nessa vida que o Builder tem, que aí fica para um outro curso. Eu estive pensando nas férias, eu falei que ia voltar em duas semanas, se você está acompanhando demorou um pouquinho mais, porque eu tive muito trabalho nessas férias. Acho que bom que tive muito conteúdo absorvido no mercado, que logo, logo estarei disponibilizando em formas de curso. Então, foi bom, mas trabalhei muito e agora que eu volto a gravar as aulas. Então, hoje é dia 23 de outubro de 2018. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever e estar pegando as aulas fresquinhas. Mas quem vem acompanhando todas as aulas, percebeu que o Pedrão falou que ia voltar em duas semanas e deu quase um mês. Acho que a última foi dia 27 de dezembro, que eu coloquei de 2017, voltando agora, deu quase um mês. Mas é importante que eu voltei, como eu já falei, tenho que terminar o curso, não vai ficar capenga. E tem a aula bônus ainda, que eu coloquei mais alguns bônus aí, que você merece que está acompanhando. Foi o que está fazendo o curso, chegou no canal agora e que está fazendo agora. Então, pegou todas as aulas aí já prontinha. Ok? Então, a outra forma é o quê? Você vai até a página do FastReport e baixa de lá. Observe. Vou abrir aqui o meu navegador, Firefox. E vou na pasta do FastReport.com. Então, ele vai cair lá na componente de terceiro, né? Então, ele vai carregar a página FastReport. E você deve ir em VCL, FastReport VCL 5, que é a que a gente está utilizando com versão Berlim, já tem para a versão Tóquio. Você fica à vontade, mas aqui está no Berlim, é a 5. Se você utilizar Tóquio, então você vai baixar aí a 6, ok? Dá um clique. Espera carregar. E você vem em Download. Para dar um download. Então, ele tem lá Radio Studio 7, do Atel XZ8, C++ Builder. Então, aqui o que interessa para a gente. 2005XZ8. E Embarcadeiro Radio Studio 10.2 Tóquio. Você pode dar um clique para download. Esperar a página carregar. E dar, clicar em FastReport VCL 5 para todos os Delphys. Aí, você vai falar, pô, a gente está usando o C++ Builder. E aí, está aí para a Delphys. Mas o conjunto de componentes será instalado corretamente no seu Radio Studio. Pode ficar tranquilo, ok? Dá um clique e ele trará para você um cadastro. Não farei o cadastro. Então, ele traz o cadastro. Basta você preencher e clicar no botão Download. Clicando nesse botão, ele vai aí baixar para a sua máquina. E depois você basta instalar, porque é um arquivo executado. Qualquer dúvida, agora você sabe qual é o site. FastReport. E aí, você vai pesquisar. Tem uma documentação muito boa sobre FastReport. Aqui é a casa do FastReport. Então, se você vai abraçar esse conjunto de componentes padrão para você criar seus relatórios, né? Como eu falei, o curso está acabando e com certeza você já tem todas as ferramentas para criar qualquer tipo de sistema que você desejar. Está aí. Se você vai partir para relatório, ou seja, a saída dos dados, se escolher o FastReport, que é o padrão recomendado pela própria embarcadeira, depois de todo o histórico. Então, o padrão atual é o FastReport para você utilizar na criação de relatório. Então, eu recomendo o quê? Que você pegue e estude o FastReport. Você domine. Tem muita coisa, é muito poderoso. É um conjunto de componentes muito poderoso e muito fácil, como você verá agora na aula. Vou fechar o navegador. Não preciso dele. E o relatório começa a partir do componente TFRXReport. Mas é melhor do nome significativo. Então, esse TFRXReport é um componente que vai abrir para você uma IDE. Ou seja, um outro ambiente integrado de desenvolvimento para que você desenvolva os seus relatórios. Então, ele abre uma IDE muito parecida com a IDE do Delphi, por sinal, e é muito fácil criar relatório. Observe. TFRXReport. Dá um clique, mantém selecionado. Solte no formulário principal. Essa primeira vez da ativação, pode ser que apareça uma tela de licença aí, para você selecionar, que você confirma a licença de uso dos componentes. Então, a primeira vez. Se você já ativou, não vai aparecer. A outra coisa é, independente do conjunto de componentes de relatório que você utiliza, que tem o FertReport, o RaveReport, o QuickReport, o ReportBuilder, o CristalReport, o FortressReport, tem um monte de tipo de relatório. Mas a dica para você, relatório, é simplesmente a visualização dos seus dados. Ou seja, independente do conjunto de componentes que você escolher, será sempre para a visualização dos seus dados. Ou seja, a sua base de dados, seu banco de dados, tem que estar feito corretamente, para que você possa extrair da forma mais fácil possível esses dados. E apresentar para o usuário. Então, sempre falo que o quê? Vai fazer relatório? É visualização. Coisa mais complicada, tem no banco. Você já deve ter esses dados. É extração dos dados e apresentação. Então, todo e qualquer tipo de componente, simplesmente é uma forma de você visualizar os seus dados. E tem aqueles que sabem que muitas bases não estão feitas corretamente, as bases de dados. E aí, oferece N recursos, que faz com que você consiga extrair e apresentar para o usuário os dados da forma que ele solicitou a você. Ok? Como componente. A gente não vai mudar o nome, porque a gente vai fazer depois um formulário modelo. Então, só dê um clique duplo nele. Para ativar. Então, ele trouxe aqui a licença para você confirmar. Não, irei ler, né? Aceito. É que é só a primeira vez. Depois não aparece mais. E ele vem e abre o editor. Ó, então esse aí é o editor. Muito parecido com o ambiente do Builder. Muito parecido. Observe. Nessa janela, repare que eu solto ela aqui, ó. Então, é um outro ambiente que a gente tem. E é muito fácil o trabalho. Aqui a gente tem a área principal, que é onde está a página. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui, para poder explicar melhor para você. Então, aqui a gente tem a página, que é a área principal. Então, é nessa área que você vai desenhar o relatório. E é muito fácil arrastando e soltando. Na parte principal do First Report, tem o menu principal, com a opção para trabalhar com o arquivo, a edição. Então, é um editor para relatório. Então, tem aqui quando a gente for trabalhar com os dados, as variáveis, os estilos, as opções do relatório, para visualizar as barras de ferramenta e o help. As barras de ferramenta. Aqui a gente tem as barras de ferramenta que trabalha com o arquivo, a barra de ferramenta que trabalha com o alinhamento, a barra de ferramenta que trabalha com o texto e a barra de ferramenta que trabalha com o molduras. E assim como você fazer preenchimento com as cores. Então, essa parte de cima são as barras de ferramenta que dependem de qual controle FRX que você tem selecionado na página. Do lado esquerdo, a barra mais importante é essa aqui, mais à esquerda, que é a barra de objetos. Então, daqui que a gente tira os objetos para colocar na página, onde a principal é o objeto que contém as bandas. A banda do título do relatório, sumário, o cabeçalho, o rodapé, o cabeçalho para grupo, o rodapé para o grupo. É essa banda master. Então, aqui o principal, para você apresentar dados lá das tabelas que estão na base de dados, é essa banda master. Então, ela é a banda principal. Pelo menos uma dessas você sempre terá na sua página, porque ela vai apresentar dados da sua tabela através dos componentes lá. Claro que a gente vai usar o simple dataset, que é o mais fácil da gente trabalhar. Aliás, o simple dataset a gente vai usar um TFRXDB dataset, que vai fazer o encapsulamento. Eu vou passar uma dica muito legal para você não ter dor de cabeça com o seu relatório. Aguarde! E nessa banda que você coloca. Coloca o quê? Essa banda mestre, ela é impressa uma banda por cada linha que você tem lá na tabela. Então, ela é a principal que a gente utiliza. Na construção do relatório, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em mostrar os dados. Depois você se preocupa com a parte de filtros. A primeira coisa no relatório, a apresentação dos dados. Apresentou os dados, aí você trabalha com os filtros. Porque se você criar primeiro o filtro e for apresentar os dados, você não terá os dados nesse momento que você ainda está desenhando o relatório. Então, primeiro você se preocupa em mostrar os dados. Depois você se preocupa com o filtro, com perfumaria, colocar a cor. Ou seja, aí você vai embelezar os seus dados. Mas a primeira coisa é você apresentar os dados que o usuário precisa. Ok? Depois tem a banda de detalhe. Quando cria mestre detalhe, tem vários níveis de detalhe para você trabalhar aqui. Aí tem um grupo header, grupo footer, tilde, e aí vem os outros. Nós não vamos utilizar todos, porque a gente precisa fazer um relatório de curso e fazer um relatório, mestre detalhe, que é o principal relatório. Todo esse ano, mais de 100 aulas gravadas, elas foram para dar suporte à impressão da lista de presença. E essa lista de presença, agora ela vem para o usuário, ela vai estar bonitinha. Então, o principal aí é o relatório da lista de presença. Então, a gente vai ter um relatório que eu chamo de lei lista, relatório de listagem simples, e um mestre detalhe, que vai apresentar a lista de presença, para que seja impressa essa lista e o professor levar para assinar. É isso mesmo. A gente trabalha tanto. Por isso que você não deve permitir que, para quem você está fazendo um sistema, fale, ah, faz um sisteminha para mim, né? Não, porque dá um trabalho, faz um trabalho gostoso, né? Como você está criando um filho seu aí, um sistema. Então, é muito gostoso. Então, não deixa que fale, hein? Ah, faz um sisteminha para mim? Ah, esse daí é fácil. Porque não é, não. Se você vai fazer com qualidade, não é fácil. Tem muito trabalho a ser realizado, ok? Então, aqui tem as bandas. E o outro objeto é o objeto texto aqui que a gente trabalha. O interessante é que, ainda do lado esquerdo, tem um objeto espectro. Igual tem, ó, aqui no build, objeto espectro. Só que é para os objetos que estão selecionados. E, nesse caso, quem está selecionado é a página. Observe que está, o cursor, ele está para eu colocar um objeto texto. Eu não quero agora. Basta eu ir na barra de objetos, clicar na seta, ele volta ao ponteiro. Essa página, ela vem das impressoras que você tem no seu computador. E, claro, que depois você pode escolher outro conjunto de valores para as propriedades que representam a página. Para que você ative esse conjunto de propriedade de uma página, da forma mais direta é dar um clique duplo na página onde não tem nenhum objeto relacionado à exibição de dados ou informações do sistema. Ou seja, uma área da página em branco. Observe. Então, vem aqui que eu montei nenhum, dou um clique duplo. E ele traz as opções da página que pega lá da impressora que eu tenho instalado. Tá? Para ver as impressoras. Então, em relatório, report, eu venho aqui, opções, e ele traz as opções do relatório e as configurações das impressoras que eu tenho. Então, essa default está selecionada aqui no meu sistema. Então, é dessa forma que eu chego nas duas propriedades relacionadas, as propriedades relacionadas à página e relacionada ao relatório. Depois, a gente tem, ainda do lado esquerdo, report tree, que mostra a ramificação, a construção do seu relatório de uma forma de árvore. Aqui no centro é a página, então, aqui que a gente trabalha pintando. E do lado direito, do lado direito, nós temos uma aba que representa os dados, que serão apresentados. Por enquanto, não tem nada. Mas tem mais variáveis que podemos utilizar para o relatório apresentar a data, a hora, a página, o número da página, o total de páginas. Onde tem a cerquilha que vai aparecer o número daquele total de páginas, por exemplo. Linha. Então, tem algumas variáveis que a gente utiliza aqui. As funções. Algumas funções que a gente utiliza, mas não são utilizadas todas. É de acordo com a sua necessidade. E depois a gente tem as classes, que não utiliza. Essas classes aqui, elas estão aqui presentes. Por que não utiliza? Essa versão do FertReport, ela é conhecida como a versão de distribuição embarcadeira. Então, ela tem algumas limitações. Dá para você fazer muita coisa com ela. Tem muito recurso FertReport que vem com as ferramentas da embarcadeira. Mas algumas, por exemplo, criar os seus componentes de dados no próprio relatório. Essa versão da gente não dá, porque ela não permite. A outra, escrever o script, criar a caixa de diálogo. Não dá. Porém, isso tudo a gente consegue fazer utilizando o próprio builder, como você verá. Criar um diálogo que o usuário passa os parâmetros do relatório. E depois o relatório é apresentado, filtrado pelos parâmetros. Isso tudo você verá aqui nas próximas 16 aulas que tem pela frente sobre relatório. Então, você vai sair tendo uma visão muito boa sobre o FertReport. Ok? Bem, o que é interessante aqui é, por exemplo, que você pode criar áreas para que você alinhe o conteúdo que você coloca na página. Como assim? Aqui a gente tem as réguas, que basta você clicar. Eu quero fazer aqui um alinhamento mais preciso. Você arrasta e você consegue fazer um alinhamento mais preciso. Pô, Pedrão, como assim alinhamento mais preciso? Bem, eu quero saber, por exemplo, a hora de hoje. Então, vem aqui. Olha que legal. Olha como é que é fácil. Pego em variáveis, time, arrasto e quero alinhar aqui. E quero escrever, no caso, eu quero colocar um caption ali, que a hora certa é e vai sair a hora do sistema. Observe que interessante. Venho aqui, dou um clique duplo, ele vai abrir um editor de memo. E basta eu colocar o texto, hora certa. Hora certa. Dois pontinhos. O que está entre colchete representa variável. E aqui é o texto livre que sai. Então, ok. Se eu deixar assim, da forma que está, o que vai acontecer? Observe que não saiu aqui o time. Então, não tem. Como não saiu o time, quando eu apresentar, vai sair cortado. Para apresentar, basta você pressionar Ctrl P. Ctrl P de Preview. E ele apresenta. Ora certa. O Preview está aqui. O FertReport editor está aqui. Essa janela de Preview é uma janela modal, que é muito utilizada. Porque conforme você está, como você extrai dados da tabela, então não é interessante deixar uma janela solta para que o usuário vá lá e modifique dados que de repente já estão sendo impressos. Aquela modificação não vai ser vista. Porque se já está sendo impresso, você já fez um select, já extraiu. E se você permite o cadastro, o que está lá no banco não vai ser apresentado no relatório. Por que não será apresentado no relatório? Ora, porque o relatório já extraiu, já tem uma área de memória, um cursor que ele está lendo. É comum fazer com que essas janelas que apresentam dados através de relatório sejam apresentadas da forma modal. Que ela fique presa, esperando ser fechada para que o seu sistema continue. Por isso que o Preview do Fast Report, ele veio com modal. Mesmo que o Fast Report, ele facilita e permite que você crie uma janela da forma MDI, como foram os cadastros, mas é mais utilizado com modal devido a isso. Para que o seu cliente não fale. Olha, eu acabei de cadastrar e não saiu no relatório. Então é melhor ele cadastrar, o relatório prender ele ali, apresentar com aqueles dados que ele cadastrou, do que no meio do processamento ele inserir dados. Não vai sair, ok? Tá, e para sair então, a hora aqui do lado. Vou fechar. Tem duas formas. Ou eu aumento, ó. Ou eu aumento. Ctrl P. E está aqui a hora certa sendo apresentada. Fecho. E a outra forma. Pô, porque eu posso ter dados que podem variar de tamanho. É lá no objeto Spector Auto Width. Ou seja, ele vai automaticamente aumentar a largura do objeto que está selecionado. Está aqui o objeto que está selecionado. Então ele vai automaticamente aumentar. Então, Auto Width. Eu clico. Ctrl P. E lá está novamente a hora agora sem cortar. Observe que está cortando. Ctrl P. E ele apresenta sem cortar. Tranquilo, né? Muito legal, né? Tá. Agora, aqui embaixo você pode mudar, por exemplo, a... Mudar a unidade de medida, né? No caso aqui, está em centímetro. Se você dá um clique duplo, ele muda para polegada. E um clique duplo, muda para pixel. Então você decide aí o que você vai utilizar. Eu utilizo centímetro. E quando tem necessidade, eu uso as linhas de alinhamento. Se você trabalha com web e tem uma ferramenta boa para web, para construir páginas, né? Tipo, aquelas ferramentas que a gente arrasta e solta na web também. Ela, essa ferramenta terá essas linhas, guias das réguas para facilitar o seu trabalho. E facilita bastante. É porque ele tem um ímã. Então, quando você chega próximo, ele puxa para aquela posição que você quer. Que ela fique posicionada. E lhe dá um alinhamento. Apesar que tem as ferramentas na barra de ferramenta de alinhamento que também te ajudam. Então tem N formas de você trabalhar com o FastReport, ok? Não vamos salvar. E essa é uma rápida apresentação do FastReport que a gente vai continuar. Não precisa salvar. Você pode vir. Fecha. Vou sair. Alt-X. Parece que eu não salvei, né? Mas quando eu dou um clique duplo, olha o que acontece, ó. Ele pega e traz novamente o relatório que você está trabalhando com aquele componente de relatório. Com aquele componente FRXReport. Então ele armazena no DFM. Então tem outras formas. Mas eu vou usar essa porque só vou ter dois relatórios. Porém, a gente vai construir o quê? A gente vai construir um formulário modelo de relatório. Como a gente fez o modelo CRUD. Vai ter o modelo de relatório. Porque você vai ter a pré-visualização. Ou a impressão direta na impressora. Que isso está sendo pouco utilizado. Devido às campanhas sobre não imprimir. E sim, tem arquivo formato PDF. Ou só visualizar. Mas o botão lá de imprimir é interessante ele existir. E o botão de sair. Então teremos no formulário três botões. No formulário modelo. Um FRXReport. Um SimpleDataset. Mais o que a gente vai ter aí? Um GrupoBox. Então a gente vai criar um layout. Para que a gente não precise fazer toda vez que tiver uma necessidade de um relatório. Essa mesma configuração. Esse mesmo conjunto de componentes. Assim como a gente fez o CRUD. Agora a gente faz para relatório. Ok? Pode fechar. Não precisa manter. Só foi uma introdução. Então você pode selecionar e excluir com o DEL tirando o componente. Dá um CTRL SHIFT S para salvar. Muito fácil, né? Nesta aula você conheceu a ideia do FERT Report. E viu a facilidade que é a construir relatórios com esse conjunto de componentes. Na próxima aula você implementará um novo formulário modelo. para dar apoio à construção de relatórios usando o FERT Report. Obrigado por assistir a essa aula. E até o próximo vídeo.